Olá pessoal, vamos falar sobre as sete coisas que você precisa saber antes de se mudar aqui para o Paraguai. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior, sua vida no exterior, proteger seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro. E tem a ver com algumas características, como uma segunda cidadania, residências por domicílio, trocar sua residência fiscal, abrir empresas offshore, abrir contas bancárias offshore, investir no mercado imobiliário no exterior, investir no mercado financeiro no exterior e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Paraguai. E eu estou aqui no Paraguai, como vocês podem ver aqui atrás, deixa eu mostrar para vocês aqui atrás, é o Passeio La Galeria. É um shopping bem bonito aqui atrás. Ele é pequeno, mas é bem bonito. E aqui, desse lado aqui, nós temos um outro shopping, praticamente na frente, que se chama Shopping Deus Sol, né? E é um pouquinho maior, bem bonito também. Tem bastante coisa nos dois shoppings. Até eu queria dizer que num outro vídeo meu eu disse que não tinha muitas lojas e tal, então eu acho que me entenderam mal, eu até me expressei errado. Eu acho que quando a gente dá opinião, acaba que a gente realmente fala o que a gente quer, do que a gente busca. E eu estava falando das marcas, de repente, que eu gosto. Então, algumas marcas que eu gosto não tem aqui mesmo, mas tem muitas marcas aqui de lojas do exterior, muito boas, e não tem no Brasil, por exemplo. Quer dizer, algumas tem em São Paulo, mas se você for em várias capitais no Brasil, você não vai encontrar. Como o Ralph Lauren, por exemplo. O Ralph Lauren tem aqui e não tem em alguns lugares, que eu saiba, tá? Porque acabei de pousar no Brasil em Guarulhos e já vim pra cá. Então, fazia um ano que eu não ia no Brasil, e cada vez que eu vou no Brasil, cada vez está pior. E cada vez que eu venho pra cá no Paraguai, cada vez está melhor. Então, isso é importante saber. Tá? Então, não sei se entenderam mal, então peço desculpa. Mas, enfim. São marcas que eu gosto de relógio, marcas de roupa que eu gosto, que realmente não tem aqui, mas é muito melhor que o Brasil, tá? Mesmo sendo pequeno aqui. Mas vamos lá. Vamos falar sobre as coisas, então. Mas antes, eu queria mostrar o dólar, tá? Absurdo. 5,38, mas já bateu 5,40 hoje. Então, vamos se proteger, tá? Vamos usar a teoria das bandeiras. Quem não conhece a teoria das bandeiras, por favor, entre no site teoriadasbandeiras.com.br e baixem um e-book gratuito pra vocês, tá? Um e-book grande, gratuito. É só vocês colocarem o nome e o e-mail correto, porque o link pra baixar vai pro seu e-mail, demora uns 15 minutos, mais ou menos. E vai lá pro seu e-mail pra você baixar o e-book sensacional, que é pra você aprender a proteger o seu patrimônio e a sua família com o Estado brasileiro, tá? Esse e-book vai mudar a sua vida como mudou a minha. A consulta internacional que a gente faz um a um, ela tá bloqueada, tá? No momento. Por quê? Porque a gente tá viajando. Na semana passada, na outra semana, a gente tava em Salvador. Agora, a gente tá aqui no Paraguai. A gente volta pro Brasil pra fazer o evento presencial. Quem vai participar, legal. Ótimo investimento. Nós vamos ter lá em São Paulo, no dia 17 e 18. Depois de ficar um tempo ali em São Paulo, uns nove dias, a gente vai pro Chile ainda. E depois que a gente vai voltar pro Panamá, lá pelo dia 11. Então, a agenda tá muito apertada. E eu vou tentar abrir algumas datas, mas é difícil de saber que dia que a gente consegue fazer, tá? Se vocês tentarem fazer a consulta e não acharem datas, entre em contato pelo e-mail atendimento.brasileirosemfronteiras.com.br E eu vou tentar ali abrir uma data pra você, se eu conseguir, tá? E a gente tem aí o nosso curso Plano B. Se vocês quiserem saber mais. Todos os links estão aqui abaixo, tá bom? Inclusive o do e-mail. E temos o curso de imóveis no exterior também. Se você é um investidor, quiser saber sobre imóveis aqui no Paraguai. Inclusive, nós temos aqui as construtoras que nós estamos trabalhando aqui. Sugiro vocês também a seguir Brasileiros Sem Fronteiras no Instagram. Instagram, né? Vamos lá. Brasileiros Sem Fronteiras, sigam a gente lá. Bom, vamos começar então a falar sobre... Não demorar, vamos falar sobre as sete coisas que eu acho que vocês precisam saber antes de mudar pra cá. Não podem esquecer disso, tá? Bom, primeira coisa, vocês têm que saber que o Paraguai é um país pobre, tá? Eu sei que tem gente que se ofende com isso, mas o Brasil também é um país pobre. Então, a gente não pode deixar de saber que tem muita gente abaixo do nível considerado, nível da pobreza, né? Então, o PIB per capita, paridade do poder de compra, que é o quanto a pessoa... O poder de compra médio da população, o do Paraguai, é menor que o do Brasil. É claro que existem outras métricas pra medir o quão pobre é um país, mas a gente tem que levar em conta esse índice, tá? Porém, quando o país tem esse índice baixo, o custo de vida desse país normalmente também é baixo. Então, isso é uma vantagem pra quem vai querer mudar pra cá. Então, é interessante, o brasileiro que quer mudar pra cá, ele vai ter um custo de vida menor que o do Brasil, então vai ser mais barato você viver aqui, tá? Inclusive, os impostos são muito mais baratos, né? O imposto de renda aqui é 10%. E o imposto de consumo, o IVA, é 10% também. Então, imagina, você sai do Brasil com uma média de 30%, 40%, 40% em média, que vai de 18% a 60% e poucos, e vem pra um país que é 10%. Então, isso é muita vantagem. Outra vantagem do país ser um país mais pobre é que está em desenvolvimento e o desenvolvimento é forte. Quando o país é pobre, o desenvolvimento é em torno de 4%, 5% ao ano, se é bem administrado, certo? O PIB. Então, há bastante oportunidades pra você investir, pra você abrir negócios. Então, o Paraguai é um bom país pra você vir e empreender. Muito bom, na realidade. Tem uma certa segurança jurídica nessa área. Pra você abrir empresas, pra você abrir uma empresa e utilizar a lei da maquila. E olha só que legal. Você importa, por exemplo, aço da China, você produz algum bem com esse aço aqui, certo? Por exemplo, vou fazer placas de energia solar aqui, vou importar alguns itens pra fazer isso da China. Vem pra cá, você não paga imposto nenhum. Você produz o bem aqui, as placas, e aqui você só vai pagar 1% de imposto nessas placas em cima do lucro, em cima dessas placas, já contando o seu imposto de empresa, o seu imposto corporativo. E aí você vai mandar pro Brasil também sem imposto, porque é Mercosul. Então, chegando no Brasil totalmente sem imposto de importação. É claro que lá no Brasil, quem comprar suas placas, a empresa que comprar vai ter que pagar lá, o PIS, o COFINS, essas coisas e tudo. Mas enfim, aqui você vai ter essa garantia de que você tá empreendendo e o país tá te ajudando, certo? É um país capitalista que quer isso. E também, se você trouxer ideias de negócios que tem no Brasil, talvez uma franquia também dos Estados Unidos ou do Brasil que queira vir pra cá, aqui falta muita coisa. Então, um país que é mais pobre e tá em desenvolvimento, a classe média está aumentando, você vai ter mais oportunidades. Isso sempre aconteceu também com os Estados Unidos. Você vai nos Estados Unidos, pega uma ideia e traz pro Brasil. Isso aí sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, o Brasil é um país mais pobre. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, traz ideias num país que tá em desenvolvimento. Mas agora é um país que tem vários problemas. E o Paraguai é um país de direita que não tem tantos problemas. E aí é o 2 que eu vou chegar. Esse era o 1. E aqui é o 2. O número 2 que você precisa saber é um país com um povo trabalhador. O paraguaio é trabalhador. Ele não é um pedinte na rua. Ele não quer regalias do governo. E além disso, ele é conservador cristão. Ele não vai entrar nessa cultura woke de assistencialismo e ideologia de gênero e etc. Cotas raciais, cotas disso, cotas daquilo. Então, você pode sim vir pro Paraguai e ir até apostar nisso. Investir e empregar essas pessoas. Então, o wokeísmo não tem espaço aqui. os seus filhos vão poder ser educados de uma forma com os valores cristãos e conservadores. Isso você precisa saber. 3. Assunção é uma capital que você se sente numa cidade do interior de São Paulo. Eu já falei isso. E teve gente que ficou brava comigo também. Diz que eu estou mentindo. Não é verdade. que eu estou mentindo. O aeroporto, para vocês terem uma noção, é pequenininho. Bem pequenininho. Tem poucos voos para cá. Mesmo de Guarulhos para cá tem pouquíssimos voos. Certo? O voo da Gol, e eu já vou deixar registrado aqui, é uma porcaria. A empresa é uma merda. tentem pegar a Latam, a antiga TAM, porque talvez seja melhor o voo, porque é horrível. E o aeroporto é pequeno, não tem muitas coisas, não tem lojas, não tem... É pequeno. Então, ele está na capacidade máxima de atendimento aos turistas. Certo? Parece que é um milhão e meio por ano de pessoas que chegam e saem. Então, eles estão pensando em fazer um aeroporto maior, mas é pequeno. Certo? É uma cidade que você se sente num lugar como se fosse pequeno, mas que tem algumas coisas legais de uma capital. Certo? Mas é uma cidade pacata e segura. Você se sente seguro. Eu me senti... Esse bairro que eu estou aqui, deixa eu ver se eu consigo dividir com vocês. Vamos lá. Isso aqui é perdido, né? Dá pra ver que o Paraguai, ele é um país que é bem no meio, né? É pra ser uma localização boa, mas é um... 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 Landlock Country, né? Isso não favorece muito a economia, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou tentar puxar pela... Dá pra puxar aqui. Não puxar, eu já coloco. Tá? Queria que puxasse o... O link... O link não, ó. O... O negocinho do GPS. Mas não vai puxar o negócio. Tá? Tá, bom. Eu tô aqui, ó. Aqui é o shopping do Del Sol. Aqui é o passeio galeria. Eu tô nesse prédio aqui que se chama Tribeca Del Sol. Aqui. É de uma construtora que a gente trabalha que se chama Tribeca, tá? Então, aqui é muito fácil... Vou parar isso aqui. É muito fácil você dar a voltinha aqui, você entra aqui no shopping, o shopping é legal. É... Não é muito grande, mas é legal. Tem vários tipos de marcas, lojas e tal. E aqui tem esse supermercado que é muito bom que se chama Deli Market. Market. Deli Market. E aqui a gente tem um outro shopping que é o... O passeio da galeria. Tá? Aqui tem um hotel legal aqui que é o Sheraton. Em cima tem um bar, um rooftop, bem legal também. Tá? Queria mostrar isso pra vocês. Vou voltar aqui. É... Então, ela é... Esse barro aqui que eu tava mostrando é seguro, completamente seguro, tá? Porém, tem alguns lugares, como no centro, num certo horário, que é perigoso, mas não com relação a homicídios, tá? Porque o Paraguai tem baixos índices de homicídio por 100 mil habitantes, que é uma métrica que se faz pra ver se um país é seguro. Só que você não pode usar somente essa métrica pra se sentir seguro num país, porque não tem tantos homicídios, a não ser duas cidades aqui no Paraguai que tem muito problema, tá? Cidades perto da fronteira. Agora, você tá saindo na rua, você também quer se sentir seguro se não vai aparecer um motoqueiro e tirar o seu celular, que é o que acontece aqui em Assunção. então você tem que ter cuidado no centro, por exemplo, de tardezinha, ali pelas 6, 7 horas da noite, você andando no centro, não se cuidar, tá falando no telefone, vai aparecer dois manos numa moto, os motoqueiros vão tirar o seu celular, tá? Na cidade do Panamá, por exemplo, não acontece isso. Você pode estar com o seu celular, você pode estar com o seu relógio, você pode estar com o que quiser, isso não vai acontecer, a não ser que você vai num bairro ruim. aí é óbvio que você vai olhar as métricas de assassinatos, homicídios por 100 mil habitantes, aí você vai ter lá briga de fazendeiro, briga de gangue por território e tal, aqui no Paraguai talvez seja menor do que no Panamá, por exemplo, mas você tem que também ver as métricas de furtos, latrocínios, roubos e etc, tá? Então, esse número 3 você precisa saber que Assumpção é uma cidade pequena, é uma cidade que tem muita coisa, é uma cidade pacata para quem gosta, certo? Tem bastante prédios em construção, mas eu estive falando aqui com algumas pessoas e vi que os paraguaios não gostam de viver em apartamento, eles gostam de viver em casa, com jardim, com horta, com essas coisas, com árvores e tal, eles têm que ter esse contato com a natureza e eu não sabia disso, então por isso que as cidades aqui no Paraguai não têm muitos prédios, esses prédios que estão saindo são mais para estrangeiros, tá? Para Airbnb, por exemplo, também, então estão construídos uns prédios aí de 50 andares, 46, 47 andares bem altos, que no Brasil não é comum, tá? No Panamá é prédio de 70 andares, 50, 55, 70 andares, lá é muito comum e tem muitos, tá? Aqui não, aqui não é comum, mas estão saindo, isso mostra também um certo desenvolvimento, mostrando que tem muitos estrangeiros vindo viver aqui, tá bom? Bom, a partir daqui, é o 4, 5, 6, aí tem um bônus aqui, tá? A partir daqui a gente vai falar sobre migração, tá? Então, antes de falar sobre isso, eu preciso colocar umas diferenças aqui que tem muita coisa na internet que está errada, tem muito youtuber aí que fala e não entende isso exatamente, isso até no aeroporto, quando a gente chega no balcão da Gol lá, o pessoal confunde muito. A gente tem que falar sobre a diferença de residência legal, residência fiscal e cidadania, tá? O que que é uma residência legal? Residência legal é quando você deixa de ser turista e passa a ser residente de um país, você tira a sua, você faz o processo migratório e tira o seu documento de identidade e uma permissão de residência no país. Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tenho a admissão temporária, tá? A admissão temporária e ela vai, o ano que vem eu tenho que renovar pra permanente, certo? Aqui no Paraguai você tem que ter essa admissão temporária de dois anos, certo? Eu vou falar depois se você pode falar diferente, mas a princípio você faz a temporada de dois anos, antigamente não era assim. Tem pessoas que não falam nada, é só você vir aqui se regularizar, mas depois de dois anos você vai ter que fazer um processo de novo, tá? Aí você tira uma carteira de identidade que também ela tem dois anos de validade, porque depois você vai ter que renovar ela. Você pode tirar também a sua carteira de motorista, que eu tenho também. Ponto. Depois de dois anos você vai ter que renová-la pra permanente. Isso é residência legal, tá? Já vou falar mais. Fiscal é quando você passa a pagar impostos no país. Então normalmente você deixa de ser residente fiscal no Brasil pra ser residente fiscal no Paraguai, certo? Você dá a saída fiscal do Brasil, você não vive mais no Brasil, você passa a maior parte do tempo no Paraguai e aí vale a pena você começar a pagar os impostos no Paraguai e não no Brasil. E cidadania é outra coisa. Você vira cidadão, você tem um laço com o país muito maior, você tem passaporte, você vota, você tem certos direitos, mas também tem certos deveres. Por exemplo, se o país for pra guerra, você vai ter que ir pra guerra, certo? O seu filho em idade de alistamento militar, ele vai pra guerra. se todo o país for pra uma guerra, por exemplo, que nem na Ucrânia, homens até 60 anos iam pra guerra, certo? Isso é um dever do cidadão. Então, é diferente do residente, o residente vai embora, o residente vai embora, entrega a residência e tchau. Então, tem certos momentos aí que é melhor ser residente e ficar renovando a residência, certo? A residência permanente, ela pode ser renovada ou às vezes nem precisa, você só precisa entrar e sair do país. Então, é diferente de cidadania. Agora, vamos falar aqui sobre a teoria das bandeiras. Você pode ter várias cidadanias, várias, desde que o país permita, certo? Você também pode ter várias residências legais, que nem como te dá a carteira de identidade, como eu tenho a carteira de identidade do Paraguai, eu também tenho a do Uruguai, porque você pode, desde que o país não exija que você tenha que viver lá. O Chile vai exigir que você tenha que viver lá. Então, ele não permite isso. Alguns países não permitem, a Argentina também não permite. Você tem que passar lá 200 dias por ano para ter que ter a residência. O Uruguai não precisa, o Uruguai você também não precisa fazer a residência provisória de dois anos, você vai direto para permanente, num processo só e é mais barato, certo? O Panamá também permite isso. Então, eu tenho três residências desse tipo e tenho a quarta residência que é o Green Car. O Green Car, ele exige que você viva nos Estados Unidos, mas ele também tem uma opção de Re-Entry Permit, que isso é outro vídeo. Então, além do Brasil, que eu sou cidadão, eu tenho mais quatro residências e não são cidadanias. Isso que tem que deixar bem claro, não são. Mas, daí, quando eu fui tentar entrar no Paraguai, eu vou explicar depois como é, como as pessoas se confundem. Youtubers que moram aqui no Paraguai se confundem com isso, não sabem a diferença. Ajudam você a tirar isso aqui, mas não sabem a diferença, certo? Bom, então, vamos lá para o três, quatro, né? Para o quatro. A menos que você faça um investimento de 70 mil dólares na sua empresa, não pode ser imobiliário, mas antes podia, o processo é de residência provisória de dois anos, certo? E depois, você, para fazer residência permanente, você tem que se tornar um residente fiscal, com RUC, tudo, comprovar renda, ou colocar 5 mil dólares num banco de fomento aqui, ou apresentar o seu diploma universitário, de grau universitário, e mostrar a profissão que você vai ter aqui. Não precisa viver aqui, você vai mostrar sua profissão, fazer sua residência permanente, e não precisa viver aqui, certo? Você pode ter o RUC também, mas não precisa. Então, o 4 que você precisa saber, é que o Paraguai pode ser um plano B, como o Uruguai, como o Panamá também. O que quer dizer isso? Você pode tirar a residência do Paraguai, tanto a provisória e depois a permanente, e você pode continuar vivendo no Brasil. Isso ninguém fala para você, porque a pessoa não entende da teoria das bandeiras. isso é uma residência que é uma opção, não uma obrigação. Não é como uma cidadania que está cheia de obrigações, não, você vai pegar e vai viver no Brasil com isso aqui no bolso. Caso acontecer alguma coisa no Brasil, você vai para o Paraguai, você cruza a fronteira e eles não podem negar que você entre. Não podem negar, eu vou explicar isso depois para vocês. não pode ter aquelas crises de saúde que a gente teve e eles não vão proibir, o turista vão proibir de entrar, o residente não, o residente vai dizer a minha casa é aí, eu quero entrar e acabou o assunto e vai entrar, certo? Vai entrar. Então é importante você saber, deixa eu botar aqui então você pode ter a sua cédula de identidade e a sua carteira de motorista e continuar vivendo aqui. Você pode comprar também o carro paraguaio, tá? Você pode comprar o carro paraguaio, mas para comprar o carro paraguaio, você tem que ter a carteira de motorista, tá? O carro paraguaio, ele pode ser um carro usado importado, porque permite que você importe o carro. Não permite. Você importa o carro, pode ser dos Estados Unidos, até 10 anos de uso, você importa o carro, põe o imposto de importação, paga o IVA e tem um carro paraguaio. Acontece que se você for residente fiscal no Brasil e dirigir no Brasil, aí podem te pegar. Podem te pegar, isso é crime. Se você vai no consulado, pega uma autorização e você pode dirigir no Brasil, sendo residente fiscal aqui e não mais no Brasil. Certo? aí você pode dirigir no Brasil três meses, aí você tem que voltar, certo? Vamos lá. O seis, você não pode ser cidadão no Paraguai. Cidadania. A cidadania se dá normalmente por nascimento dentro do país ou por ancestral, o seu pai e a sua mãe é por sangue, passa para você, ou por naturalização. Se você nasceu no Brasil e não tem pais ou avós paraguaios, você simplesmente mudou para cá e quer tentar uma naturalização que os outros países permitem, você morar três ou cinco anos, depende da regra de cada país, e tentar uma naturalização para pedir a cidadania, como no Uruguai você mora três anos lá se for família, cinco anos se for solteiro, e pede uma cidadania legal, legal, aí você pede um passaporte legal, é diferente do nacional, mas é isso, eu já falei em outro vídeo, aqui você não pode, por quê? Porque o Paraguai não permite dupla nacionalidade para estrangeiros, a não ser com países que têm um tratado, como a Espanha e a Itália, então o italiano que vier para cá ele pode se naturalizar e ter a dupla nacionalidade, um espanhol também pode, o brasileiro não pode, então se você vier para cá, tirou a residência e algum bandido vier para você e oferecer a cidadania, não aceite, não aceite, eles vão oferecer por 5 mil dólares, por 10 mil dólares, o Ronaldinho Gaúcho aceitou e ficou 6 meses na prisão junto com o irmão dele, o Assis, não aceite cidadania paraguaia, a menos que o seu pai e sua mãe nasceram aqui ou seus avós nasceram aqui, aí sim, você pode ter a dupla cidadania, ou você vem para cá, você passa 5 anos aqui, ou casa com uma paraguaia e renuncia a cidadania brasileira, você não é mais cidadão brasileiro e você é um cidadão paraguaio, só que eu não vejo muita vantagem, por quê? Porque o passaporte brasileiro ele é melhor do que o paraguaio, ele tem mais mobilidade mundial, ele tem mais entrada em mais países, ele é melhor reconhecido do que o paraguaio, é isso que eu quero dizer, tá? Então, é melhor você ter o passaporte brasileiro, tentar ter alguma outra cidadania europeia, ou talvez a chilena, que permite dupla nacionalidade, ter os dois, o argentino, mas não o paraguaio, tá bom? Então, vamos lá, o 7, da conta bancária, por mais que tem gente aí que fale que é fácil ter uma conta bancária, e eu já falei que não é, você não vai conseguir ter uma conta bancária no país se você não comprovar renda, você tem que comprovar renda aí por uns 6 meses para poder abrir uma conta bancária aqui, você vai ter que ter o seu RUC, o RUC tem que ser ativo, então quando você tem o RUC, você tem que fazer o, você tem que pagar o IVA todo mês, então você tem lá uma renda de mil dólares, você tem que pagar os 10% que você ganha dos mil dólares, seria 100 dólares, você entra no site do governo, da receita, paga os 100 dólares todo mês, então se você tem lá 6 meses de comprovação de renda, você vai lá no Itaú, no banco físico e abre uma conta, aí é tranquilo, então você tem que ter a sua cédula de identidade, o seu registro único de contribuinte, né, seria o RUC, tá, e você vai conseguir depois de pagar alguns, né, meses ali, você tem uma certa, você tem um comprovação de renda, você vai conseguir, tá, ou tem um banco, se vocês olharem aqui, ó, esses dois prédios tortos, né, um dos prédios tem o naming rights do Itaú, não é o prédio inteiro que é do Itaú, né, tem gente que acha que o prédio é o prédio inteiro do Itaú, não, esses prédios famosos, eles oferecem o naming rights, né, que é, você, a empresa principal que tem lá no prédio, eles oferecem, ó, você quer colocar um nome no prédio, e aí o banco vai lá e paga para colocar o nome no prédio, não é o prédio inteiro, né, do banco, não é isso, então, um dos prédios, o Itaú botou o nome, o outro prédio é um banco que se chama Ueno, Ueno, deixa eu ver se é que eu, vou botar aqui, esse banco aqui, ó, esse banco é um banco digital e ele não vai, ele vai abrir sem comprovação de renda, então isso fez, isso tá bombando aqui no Paraguai e tá ajudando muito estrangeiro a abrir a conta poupança sem comprovação de renda, então isso tá facilitando para muita gente, certo? Eu não tentei abrir ainda, mas pelo que eu vi, você pode abrir somente com a sua seda, eu vou tentar depois, porque querendo ou não, você pode aí ter uma conta, uma conta para plano B, porque se, por exemplo, e as pessoas bugam, né, bugam, se você quer ter uma estratégia de teoria das bandeiras, ou seja, você tem várias residências por domicílio, legal, né, que nem eu tenho, aí você tem empresa em diversos países países e você quer ter contas bancárias em diversos países sem ser um residente fiscal, por exemplo, no Panamá você pode abrir uma conta lá, que nem eu tenho, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma conta, deixa eu ver se aparece aqui, no Banco Reneral, tá vendo, ó, Banco Reneral, com um cartão de crédito do Connect Miles, e eu não sou residente fiscal, certo? Tenho lá, tenho conta no Panamá, você pode abrir uma conta no Panamá, remotamente com a gente, a gente abre, agora aqui no Paraguai é complicado, então não é um país bom para você ter uma conta sem viver no país, é difícil você fazer isso, tá? Muito difícil, porque você tem que comprovar renda no país, no país, então é meio complicado, Itaú não vai abrir, os bancos físicos não vão abrir, agora, me parece que esse banco aqui abre, então esse banco aqui, ele é novo aqui no Paraguai, ele é um banco que, não é que seja tão novo, mas ele tá agora bombando, então eu tenho que entender melhor, e aí uma hora desses eu faço um vídeo mais focado nesse banco aqui, se eu conseguir abrir a conta, tá? Porque se, tudo que eu faço, eu faço explicando para os clientes, como eu fiz para mim, se eu conseguir, daí eu faço para vocês, entendeu? Todas essas residências aqui, contas de banco, empresas e tal, eu consigo para mim, faço para mim, tenho skin in the game, depois eu faço para vocês, certo? Então não é um país bom para ter conta bancária. E esse foi o sete, tá? Então eu vou fazer um bônus aqui para vocês, só uma historinha. O brasileiro, isso é importante saber, tá? Um bônus. O brasileiro, para entrar no Paraguai, ele precisa de comprovação da vacina de febre amarela. Vocês têm que ter a vacina, a carteirinha da Anvisa, que é uma carteirinha internacional, ou vocês, em algum país, tomar uma carteirinha internacional também. Vocês têm que ter. Se você vier do Panamá para o Paraguai, você não precisa. Se você vier do Chile para o Paraguai, não precisa. O problema é o Brasil. Se você pisar no Brasil, ou se você é brasileiro, vir para cá é um problema. Por exemplo, se eu tenho a residência no Chile e venho para cá, eles não vão pedir, entendeu? Se eu tenho passaporte brasileiro e mostro passaporte brasileiro, eles vão querer, entendeu? Então o que aconteceu? Eu cheguei no balcão da Gol e a minha esposa não tem a residência no Paraguai, não quis fazer ainda e mostrou o passaporte brasileiro. Eu sempre ando a carteirinha para viajar, sempre da febre amarela, porque tem países que pedem, tem países que não pedem, às vezes coloca a exigência, às vezes tira a exigência. E a gente mostrou. Eu mostrei a minha cédula para entrar no Paraguai, porque você não precisa de passaporte para entrar no Paraguai, você precisa da cédula, certo? Mostrei a minha cédula, ela disse, não, você é um cidadão, né? Ela já confundiu. Eu não sou um cidadão Paraguai, eu sou um residente legal. Então ela disse, você não precisa da febre amarela. Eu disse, eu fiquei quieto, né? Mas como eu não preciso da febre amarela se eu sou brasileiro? Entendeu? Na cabeça deles é uma confusão, eles não entendem. Então é claro que tem certos youtubers aí que também não entendem. Isso é uma diferença e você precisa estudar para entender. Então ela aceitou a minha cédula e não pediu a vacina da febre amarela, mesmo eu estando nas mesmas condições do que um brasileiro. Porém, a lei diz o seguinte, se você é um residente, eles não podem impedir que você entre no país. Não interessa se você tem aquela doença que teve há uns anos atrás, se você tomou ou não tomou aquela, né? Não sei se dá para falar aqui, picada. Ou se você tomar a vacina da febre amarela ou não. Se você não quiser tomar. Porque se você tem a residência, você vai entrar. Agora, para fazer a residência, você vai ter que tomar, porque você não vai conseguir entrar no país. Entendeu? Então você não vai conseguir fazer a residência se não tomar a febre amarela. Então eu consegui entrar. E quando você chega aqui, tem uma fila para estrangeiros e uma fila para paraguaios. E eu entrei na de estrangeiros, obviamente, com a minha esposa. E não tem uma fila especial para residentes, como tem nos Estados Unidos, como tem no Panamá, né? Lá no Panamá você entra, fila estrangeiros residentes. Eles entendem o que é estrangeiro residente. Aqui não. Então eu entrei na fila de paraguaios. Quer dizer, eu não entrei, eu entrei com a minha esposa, né? Mas a menina lá, que nos atendeu oficial, ela disse o seguinte. Ah, você é residente, você poderia ter entrado na fila de paraguaios. Mas como que eu vou saber se eu posso entrar na fila de paraguaios se não está dizendo que é paraguaios e residentes? Né? Não está dizendo. Então não dá para ter essa confusão de cidadão e residente. E eu poderia ter levado a minha esposa também nessa fila de paraguaios. Então eu e a minha esposa, a gente poderia ter entrado na fila de nacional paraguaio. Só tendo a residência, uma fila bem menor. Certo? Então essas coisas aí são o que você precisa saber. Essas sete coisas mais o bônus. Certo, pessoal? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre a teoria das bandeiras, entrem teoriadasbandeiras.com.br, link abaixo na descrição. A consultoria vocês vão ter que esperar ou entrem em contato, atendimento, arroba brasileirosemfronteiras.com.br. Todos os links na descrição. Nosso curso Plano B, nosso curso de imóveis, todos os links na descrição. sigam o nosso Instagram, Brasileiros Sem Fronteiras. E nós vamos nos ver mais adiante aí em alguns vídeos que eu vou fazer aqui do Paraguai. Siga o canal, passe esse vídeo para outras pessoas, dê o joinha e a gente se vê mais adiante aí. Certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.